Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Sophie. Eu sou o Gabriel Escrimeu. Eu sou o Benito Escrimeu. E hoje estamos aqui para ganhar um vídeo super legal que é... Verdade ou Desafio. Roda a vinheta. Bom, gente, no vídeo de hoje... Viemos trazer mais um Verdade ou Desafio que a gente fez há um tempinho atrás. E vocês gostaram muito, então a gente falou... Por que não trazer mais um, né, gente? Exatamente. Daqui a pouco vai ser tipo um playlist do funk. A cada semana vai ter um Verdade ou Desafio que é o canal. E vocês vão me mandar no direct lá, Desafios. Porque daqui a pouco a gente não tem mais ideia. Exatamente. Por favor, vamos nos querer? Ajuda mais. Ajuda mais. Vamos conversar? Vamos lá. Mais um instantinho. Vai deixando o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum de novo. Que temos cinco vídeos por semana. E segunda é sexta. Ai, seis, olha. E você não pode perder nenhum. Segue a gente fazer um Insta, tá aqui na descrição e segue todo mundo também. Você não vai fazer uma vez o desafio da mãe. Pra quem não sabe jogar a Verdade ou Desafio, a que pergunta é a que responde. E vamos ver... Nunca brinquei... Nunca brinquei outra vez em vida social. E vamos ver quem vai falar toda a verdade nesse vídeo e fazer os desafios mais difíceis. Com a mãozinha pra alto. Eu juro falar somente a Verdade, somente a Verdade. Você cruza nada do universo, descruza o dedo. Eu juro, eu juro. Eu juro. Eu juro. Então, vamos começar essa galera do desafio. Eu não falei nada. Pode girar? Pode girando. E... Vinícius e Gabriel. O que você quer, Gabriel? Escreve. Eu acho que eu vou ficar gravando assim. É verdade. Eu quero verdade. É verdade. É verdade que você, quando era solteiro, já ficou com mais 10 garotas no ano de festa? Nossa. 10 garotas é muita... É muita... Não, não é verdade. Mentiroso! Não é verdade. Não é verdade. 10? Nunca fiquei com mais ideia em uma festa. Foram óbvios. Ele leva. Ele já ficou... Mentira, mentira. Eu não fiquei. Gente, meu Deus. Eu acho que eu vou ficar tão de gente em uma festa. Nunca fiquei. Eu acabei de falar que eu nunca fiquei. Eu não aprendi pro Gabriel. Eu acho que ele devia ser péssimo. Nunca fiquei, nunca fiquei. Vai. Pode girar. Olha a cara dele. É total mentira. É mentira, não é, Patrick? Ela coma no máximo. Pode tirar. É o que eu quero tirar ele da sua vida. Caralho! Sofia e Mariana. Mariana, o que você quer? Não, ela tem o que você quer. Aí, a Sofia, o que você quer? Verdade, é de satinho. É verdade. Está de bom, né? Me ajuda. Vamos pensar. Conectar esse cérebro. Pera, deixa eu pensar. É verdade. Fala com ela. Deixa eu ver. É verdade. Tumbellaque. Mandou mensagem. Mandou mensagem pra você, falou assim, aí, viu o vídeo, vamos gravar, vamos gravar que a gente resolve os vídeos e resolve outras coisas também. Aham. É verdade? E você está querendo resolver essas notificações pra ele? O vídeo que apareceu no Tik Tok de brush. Ainda nem tá. Então, apareceu no Tik Tok, aí depois ele mandou, falou. Contou? Ele viu o vídeo. O vídeo apareceu pra mim no mesmo dia. No Tik Tok? Foi, eu passei no Tik Tok. Está vendo? O Tik Tok dele é onde tem mais uma organização. Estamos juntos, moleque. E aí, vamos lá. E aí, Sofia? E aí? O que você quer, Sofia? Ele te criou a regra. Não, eu quero fazer a verdade ainda. Não, já falou a verdade, Sofia. Não, não é verdade, eu desafio depois. Então tá, vai. Outra verdade. É verdade. É verdade. Eu ganho muito chato. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. É verdade. Você falou, não é verdade. Que você ficou com o caro desse final de semana? Se sim, qual é a inicial, mano? Deu uma perrada. Eu não pergunto. Sim. Ficou isso na semana? E como foi? Ficou essa. Elas chegaram pra gente, galera. E falaram assim. Nossa, esse vai, ó. Tem que bichar, ó. Então, deixa eu, antes de você falar, antes de você falar, deixa eu falar. Aqui, gente, você não pode confiar nem nos seus próprios irmãos. A gente fala pra eles. Porque até eles vão e contam. Por isso que eu não conto. Olha muito bem o que você vai falar, senão eu nunca mais conto nada. E olha muito bem, senão eu não volto aqui semana que vem. Eu não volto. Então, galera, é isso. Espero que você gostasse. Então, vamos virar um, dois, três e... Ei, Mariana! Ei! Você quer levar? Você quer levar? Você quer levar? Desafio? Desafio? Verdade. Ah... Você começou com duas verdades. E daí? Verdade? Verdade. Mariana, é verdade. É verdade que se o Bernardo Castela gravasse com a gente hoje, você ficaria com ele depois da gravação? Não tem. É uma coisa que não tem como saber. Depende... Não, mas se você ficar... Se depender de você. Se depender de você. Se rolar, rolou, gente. Mas não é... Não tem uma resposta fixa. Já respondi. Não faz. Tô, Larinha, né, Mariana? O Aran não entendeu. Vai, Galo, você vai chamar o Melace pra você ficar com a Bacchamaria. Não, o Melace vai gravar mais de semana que vem também. Vamos lá. Marinha Belace e Bernardo Castela gravar. Quem conhece mais a coisa? 3, 2, 1, e... Galinha, eu desafio. É verdade ou desafio? Desafio. É porque ele já falou a verdade. Cadê? Eu desafio você. Calma, é ela. Não, mas eu não sei. O Feliz está criativo. É que o Feliz pensou bem que é uma coisa que eu. Fala. Posso falar? Ele pensou bem que é uma coisa que eu. Eu desafio você. Aham, eu também fiz isso. Ah, mas dá mensagem pro cacelo. Mano, eu não consigo fazer nada que não relacione, né, a minha pessoa. Eu desafio você a ligar agora pro Melace e falar, tirar satisfação pelo áudio que ele mandou pra Sofia. Então eu falei que eu ligo agora, cara. Eu pego o meu, quero o meu. Pode pegar o seu. Quero o meu. Você não atender, porque é o menino impossível. Ele vai me atender, porque ele não atende nunca. Não, não atende. Ó, aqui, rapaz, eu tô mentindo, ó. Melace, crush, Sofia. Melace, crush, Sofia, o nome do Melace. Cara, não é possível um negócio desse, cara. Vou ligar aqui e você fala. A cara do milico. Parece que ele fica bolado com ele ou... Não, fica bolado. Tira a satisfação. Cara, eu fiquei sabendo de ser... Que história é essa? Tem coisa pra resolver com a minha irmã, mas Sátia você mandou, eu achei nada a ver, mano. Caralho, meu Deus. Ai, mas aí ele vai falar que eu mostro tudo pra vocês, né? Vou perder a moral. Ai, tem que ligar de novo. Sempre acontece com Deus. Tô ligando, tô ligando. Vamos lá. Tá chamando a boca. Tá chamando? Tá chamando a gente. Fala comigo, bonitão. Fala, irmão. Beleza? Fala aí. Se liga, tava... Tava aqui com as gêmeas agora há pouco. E, pô, fiquei sabendo de mais parada aí que eu não gostei muito, não. E o quê? Pô, fiquei sabendo que tu quer resolver algumas coisas com a Sofia e tal. Que coisas são essas? Ah, botar o papo no dia. Botar o papo no dia? É. Não tem nada a ver com beijo na boca isso, não, né? Porque é isso? Porque tu sabe que a Sofia é bebê, né? Entendeu? Aí, tipo, pô, eu acho que... Não tem nada a ver se não. Antes de você botar o papo no dia com ela, a gente tem que chamar primeiro ela pra sair direitinho e tal. Entendeu? Conversar mais com ela. Porque sabe que minha irmã não é de só ficar, não, né? Tô ligado. Eu também, não. Entendeu? Acho que você tem que, pô, ir com calma aí com ela, porque... Porque ela não quer só fé do tipo, não. Ela fala direto de você aí, fala que tá gostando muito de você, entendeu? Então eu não quero magoar minha irmã, não, sabe? Então fechou, então. Demorou? Então, ó, já... Então já vamos marcar semana que vem já pra vocês trocarem essa ideia aí. E quem sabe rolar alguma coisa, né? Então já é, então já é. Manda um olho pro canal aí, mano. Pô, o Gabriel, ele chega, ele dá mó esporrão e depois fala, vamos marcar. O Gabriel não dá pra entender, primeiro ele falando, não tem que rolar nada não. É depois de pés na boca. Nada de pés na boca aí depois. Quem sabe, bora marcar aí. Quem sabe rolar muito. Marcar pra eles se encontrarem, pô. Tu entendeu? Tu entendeu aí? Claro que entendi. Pô, velho, você acha que não entenderam nada, cara? Ele sai muito emocionagem do desafio, contar e conversar com meus amigos. Tá vendo, eles que não entenderam. Ô, Sofia, fala com ele aí, vocês vão ficar descendo o que vem. Ele nem responde, nem como é que ele ia atender a ligação. Eu tô acordado de não trabalhar agora. Que isso, moleque. O moleque é trabalhador. O moleque é trabalhador. Mas e aí, fiquei sabendo desse áudio, minha irmã, e essa parte não foi brincadeira ou não? Não pode se não resolver a gente, pois. Claro que pode. Gabriel, então... É de resolver as coisas. Eu xipo, eu xipo, pô. Eu xipo. Ai, gente. Gabriel é hipócrita. Então, semana que vem a gente marca essa boi. Claro, claro. Então, fechou. Valeu, irmão. Sofira ansiosa. Valeu. Valeu. Gente, vocês só me metem curada. Gabriel, eu gostei dele. Gostei dele. Também gostei. Moleque maneiro, ele vai receber as palavras do direto. Cara, não. Vamos girar. O que é que eu fiz? Mariana. Mariana, verdade ou desafio, Mariana? Como eu só fui escolher, eu também posso. Eu quero outra verdade. Não, mas você já escolheu a verdade. Mariana, uma. Você escolheu duas. É verdade? Não. Calma, calma. É verdade que se você tivesse entre Bernardo e Cassela... Ele só sabe falar disso. Só tem isso no vocabulário dele quando ele se refere a mim. É verdade que se você tivesse entre Bernardo e Cassela e Petróleo, você escolheria... O Lousato. É verdade que se você tivesse entre o Petróleo e o Bernardo e Cassela, você escolheria o Bernardo e Cassela? Gente, um precarizinho. Ótima pergunta. Que boa, cara. Isso é muito bom. Não, só sabe falar disso. Tem que você escolheria, Bernardo e Cassela ou Petróleo, se você tivesse 5. Os dois aqui agora. Caraca. Ah, só dá um intervalo de tempo. Cada hora... Não, tem que escolher um só. Não, eu achei ela sensata. Não, para aí. Tem que escolher um só. É muito difícil. É, eu acho que eu queria deixar do lado. Não chega aqui. Tu escolheria os dois, então? É porque... O que eu escolheria? Ele é muito lindo de deixar do lado. Não está neste vídeo. Não é! A raça de Bias. Não sei, na moral, tipo assim... Os dois, você escolheria os dois, né? Tem espaço pra todo mundo. Por essa semana. Pô, eu só ganhei lá e se eu mando um áudio. Vamos escutar. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Sério? Vamos escutar. Imagina, não pode. É, Nilson. Mandou. Escuta depois. Ah, eu já nem escuto. Não, vamos marcar isso direito mesmo pra semana que vem. Aí eu corto o cabelo e vou cá, eu vou bonitão. Ah! Não, aí vamos chegar perto. Olha o áudio que ele me manda. Mas vamos marcar isso direito mesmo pra semana que vem. Aí eu corto o cabelo e vou cá, eu vou bonitão. É, aí eu corto o cabelo e vou bonitão, cara. É, já, já. Não é possível. Deixa eu responder ele aqui, deixa eu responder ele aqui. Respondinho ótimo. Não, fechou, irmão. Eu te aviso com antecedência que aí tu corta o cabelo e fica bonitão aí pra Sofia. Olha a Sofia. Uhum. Ficou sem palavras. Nossa. Hã? Ficou sem palavras. Estou? Então foi isso aí. Foi isso aí. Sério que vocês devem gostar. No final desse vídeo de vocês. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E tchau. Uhul. Uhul. Tchau.